Temos 14x mais 4 sobre menos 3x menos 2, igual a 8. Vou dar-vos uns instantes para ver se conseguem resolver isto sozinhos. Esta equação, à primeira vista, não parece uma equação linear. Temos uma expressão sobre outra. No entanto, como verão, podemos simplificá-la e transformá-la numa equação linear. Para começar, não me agrada ter este menos 3x menos 2 aqui no denominador. E nerva-me. Por isso, vou multiplicar ambos os lados da equação por menos 3x menos 2. Estamos, naturalmente, a assumir que menos 3x menos 2 é diferente de zero. Vezes menos 3x menos 2. E o que é que isto faz? Bem, no lado esquerdo ficamos com menos 3x menos 2 sobre menos 3x menos 2, que se cancelam. Então, no lado esquerdo ficamos com 14x mais 4. E, no lado direito, só temos de multiplicar 8 por menos 3x menos 2. E ficamos com 8 vezes menos 3x é menos 24x. E 8 vezes menos 2 é menos 16. E cá está. Simplificámos a equação de modo a ficar linear. Temos variáveis em ambos os lados, por isso podemos continuar a simplificar. Agora vamos passar todos os termos com x para o lado esquerdo. Queremos eliminar este menos 24x. A melhor maneira de o fazer é adicionar 24x no lado direito. Mas não nos podemos limitar a adicionar no lado direito. Temos de o fazer também no lado esquerdo. E assim ficamos com, no lado esquerdo, 14x mais 24x é 38x. Aqui adiciono 4. E é igual a menos 24x mais 24x. Cancelam-se. E ficamos apenas com menos 16. Agora só temos de eliminar este 4. Subtraímos 4 em ambos os lados e ficamos com... Já estamos na reta final. Ficamos com 38x igual a... Menos 16 menos 4, que é menos 20. Agora dividimos ambos os lados da equação por 38 e ficamos com... x igual a menos 20 sobre 38, que pode ser ainda mais simplificado. O numerador e o denominador são divisíveis por 2. Dividimos o numerador e o denominador por 2 e ficamos com... Menos 10 sobre 19. x é igual a menos 10 sobre 19. E já está. Desafio-vos a confirmarem esta equação sozinhos. Dê um número bem esquisito. Mas peguem nele, substituam o x na equação original e confirmem a ver se bate mesmo certo.